É inquestionável que o José Aldo foi o grande destaque do último fim de semana, e como previsto, a vitória sob Rob Fonte o levou à terceira colocação no ranking até 61kg do UFC. Agora então, o Corey Sam Hagan também ficou pra trás, e TJ de Lachó é oficialmente o último estágio entre ele e os campeões Piotrinha e Aljamain Stunning, que se enfrentam no início de 2022. Mas o segundo maior vitorioso desse Fight Night, o kirguistanês Rafael Fiziev, também avançou bastante no ranking dos leves, e merece uma análise específica. Afinal, com cinco vitórias consecutivas, ele já tem a quarta melhor série dentro da categoria mais populosa do MMA, atrás apenas de Charles Dubronx, Beneil Darius e Islamahashev. A impressionante vitória por nocaute sobre Brad Riddle o levou à 11ª posição na lista, saltando três casas. Detalhe, é bem provável que ele vire top 10 antes de lutar novamente, porque o Dan Hooker, o oitavo, anunciou que vai migrar pro peso pena, e cedo ou tarde será retirado do ranking. Muitas coisas chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, o Fiziev venceu Riddle em pé nos dois primeiros rounds, fez 20 a 18. E o menino Riddle, que estava invicto em quatro lutas no Ultimate, tem 59 vitórias em 69 lutas profissionais de kickboxing, com direito a triunfo sobre o lendário John Wayne Parr, e derrota apertada por decisão dividida pro muito dominante campeão meio médio do Glory, o Cedric Dumbé. O australiano é hoje um dos principais sparrings do Israel Adesanya, na City Kickboxing, e ainda por cima conhecia bem o jogo do Fiziev, porque eles treinaram juntos por um tempo na Tiger Muay Thai, da Tailândia. O mais impressionante, claro, foi o desfecho. O nocaute com chute rodado no terceiro round é coisa de cinema, que só cracaço consegue reproduzir. O Fiziev, que é destro, estava trocando na base de canhoto, pra mão mais dura, direita, ficar na frente e ele encaixar aquele power jab, além do chute com a perna direita também. Aí o Fiziev, que tá com essa postura, troca de base, força o Riddle imediatamente a circular pro seu lado esquerdo, pra fugir do golpe mais pesado, que é o direto de direita, e enquanto o adversário se move nessa posição, ele gira pro lado oposto, e aí calcanhar e têmpora se encontram no ponto final. E muita gente reclamando da interrupção do Herbie Jean nas redes sociais, mas o Riddle tava completamente atordoado, né? Você vê que ele perde a noção de espaço, não conseguia nem se mexer direito. O Fiziev, pra ser capaz disso, claro, tem um currículo igualmente extenso na trocação. São 39 vitórias em 47 lutas profissionais, com direito a 29 nocautes. Ele foi vice-campeão mundial de Muay Thai Jr., terceiro colocado no Mundial Adulto, e também três vezes campeão nacional. Aliás, campeão mundial de Muay Thai e kirguistanês lembra alguém, né? Será que o apelido Valentino Cevichenko pega? Pra completar, ele é hoje o principal treinador de kickboxing da Tiger Muay Thai, uma das maiores academias da Tailândia. É feito tipo um gringo chegar aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo e virar o treinador principal da Allianz ou da Gracibarra. Então, além de ser um dos principais companheiros de treino do Pioterian, ele também puxa os treinos do campeão interino do Peso Galo. Fiziev ainda finaliza a maioria dos seus campos na Flórida, na Sanford MMA, pra beber direto da fonte daquele kickboxing holandês do Henry Hooft. Brutalizou o Renato Moicano, Brad Riddle dominou caras duros como o Mark Giacchiesi e o Bobby Green, e o grande detalhe é, tem apenas 28 anos e passou a se dedicar integralmente ao MMA somente em 2017. Então, assim, liguem logo o sinal de alerta, porque o cara já é top 10 do mundo com muita margem pra progressão, principalmente na luta agarrada. É bem verdade que o UFC só o alimentou com o striker até agora, e daqui pra frente a coisa complica, porque tem muito grappler bom nessa categoria. Vai sim depender de casamento e se acabar com Gregor Gillespie, Rafael dos Anjos, o perdedor de Mahashev vs. Dariush, Michael Chandler, pode até levar um amassinho no chão, não discarpo. Também é meio preocupante ouvir ele dizer que detesta o estilo de jogo do Habib, que acha muito chato wrestling e luta agarrada, faz a gente se perguntar se o cara treina o suficiente nesses setores. Mas imaginando que ele pegue aí uma chave com Conor McGregor, Tony Ferguson, Justin Gaeth, que não queda ninguém, e até mesmo Dustin Poirier, ou que ele consiga implementar um sistema defensivo minimamente semelhante ao do Pyotr Jan, que é pugilista, olha, vai ter muita gente sendo nocauteada no peso leve. Fiziev ainda é da zoeira. Pós-luta, ao invés de desafiar lutadores, ele desafia celebridades. No UFC 265, desafiou o meu sósia, o Rasbula Magomedov, e no último sábado desafiou o ator barra comediante Vince Von, que tava lá no Apex assistindo tudo ao vivo. Não acho grande coisa, porque não cria rivalidade, nem adianta a situação na categoria, mas pelo menos gera manchete. É melhor do que nada, é melhor do que dizer que topa lutar com quem o UFC quiser. Sobre o futuro, do jeito que o UFC é, acho bem provável que o Fiziev, jovem, nocauteador, excitante, acabe com um dos coroas, Tony Ferguson ou Rafael dos Anjos. Se já consegue passar, defender todas as quedas, não sei. Mas atuando com esse nível de desenvoltura dentro do octógono, aos 28 anos e com 5 de MMA dá pra cravar. Cedo ou tarde, o rapaz estará brigando pelo título. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual a opinião de vocês sobre o Rafael Fiziev, esse cracaço da trocação que tem avançado até com certa facilidade pelo ranking dos leves? Lembra um pouco a ascensão meteórica do Israel Adesanya no peso médio. Vocês acham que ele pode replicar, o cara que vem da trocação, esse tipo de sucesso? Ou considerando que tem Islamahashev, Benil Darius, Charles Dubron que se companhia pela frente? Vamos com calma, né? Vamos ver ele contra um grappler de alto nível, ver se a defesa de queda é segura antes de botar o carimbo de postulante ao cinturão. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha, por favor, que ajuda demais o sexto round a continuar crescendo aqui no YouTube. E lembrando que hoje é dia de rodada dupla. Também falei sobre Charles Dubron vs Dustin Poirier, a minha super prévia pra essa muito aguardada luta principal do UFC 269. É só clicar no link aqui de cima. E no link aqui de baixo tem a resenha de ontem do Carrano falando sobre Jake Paul vs Tyron Woodley 2, a volta dos que não foram. Pois é, acabou, vai rolar de novo. Os dois links aqui do lado, como sempre eu agradeço pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.